Primeiramente, obrigado a todos vocês que fizeram presentes aqui nessa noite, emissoras que vieram de longe para pleitear esse evento. Como vocês falaram, momento ímpar. Eu acredito que tudo na vida de qualquer cidadão tem o seu tempo. E chegou o meu tempo de assumir a gestão. Meus companheiros me confiaram em uma eleição para pleitear esse cargo. E hoje eu estou tomando posse com muito orgulho, com muita vontade, com muita garra, com muita determinação. Porque não é fácil. Uma coisa é você fazer as coisas de modo empresarial. De modo que você tenha dinheiro para pagar tudo. O Rotary não é uma empresa que tem dinheiro. Ela é uma entidade que vive de doações. Nossos eventos são para arrecadar. Mas esse é o tipo de serviço que vale a pena você fazer. Tem muita gente que fala assim, ser rotariano você ganha alguma coisa? Não. Você paga. Ah, mas eu tenho que pagar para ser rotariano. Só que você recebe não financeiramente. Você recebe em gratidão por tudo que a gente faz. Essa é a verdade. Então, todo mundo que está aqui, que vocês estão vendo hoje nessa noite, todos estão engajados em trazer o melhor para a sociedade, trazer bem feitorias para a comunidade e, lógico, para as pessoas que mais precisam. E como vai ser o diferencial da gestão Tiago Leite? Não tem diferencial. A gente continua com nossos projetos. Lógico, cada presidente tem uma pegada, um estilo diferente. Estou no Rotary faz quatro anos. Eu pontuei muitas situações que nós podemos melhorar. E a intenção é essa. Melhorar, fazer eventos para melhorar em todos os aspectos. E, lógico, arrecadar para nós podermos fazer bem feitorias. Como eu citei, banco de cadeira de rodas, banco ortopédico, banco de cadeira de rodas, muleta, cadeiras de banho. Aqui em Alta Araguaia, por exemplo, filtro de barro, que é extremamente essencial. O filtro de barro não é toda pessoa que tem condições de comprar uma água mineral ou até de ferver uma água para beber uma água limpa. O filtro de barro, ele contribui para a pessoa tomar uma água filtrada e pura e o Rotary propicia isso para quem precisa. É feito o cadastro e nós, através dos nossos eventos, fizemos a aquisição de verba e daí a gente compra esses subsídios para poder beneficiar a quem mais precisa. Como presidente Tiago Leite, você falou em um dos seus pronunciamentos que a Casa da Amizade vai continuar na sua gestão e eu vi que você tem uma grande força para isso. É, Jota. A Casa da Amizade, o Rotary, na verdade, como tudo no país, nós estamos saindo após a pandemia, através de um momento delicado. A Casa da Amizade, aqui em Alta Araguaia, até quando eu fiz a gestão, quando eu já estava fazendo os cursos, ainda não tinha feito a eleição do seu presidente. Uma instituição não pode andar sem ter um presidente, sem ter um comandante, uma pessoa que coordene. E daí cogitou-se, a Casa da Amizade vai fechar e vamos passar as companheiras da Casa da Amizade para o Rotary, como aconteceu em Alto Garças, né? Então, só que nesse momento é uma situação muito não propícia. Por quê? A Casa da Amizade, ela tem história, ela tem prestígio, ela tem serviço prestado na sociedade. As damas da Casa da Amizade, elas são de suma importância, elas são um alicerce principal para a manutenção do Rotary. Então, a primeira palavra minha foi, não, não na minha gestão, não vai fechar. Vamos fazer o possível e o impossível para manter a Casa da Amizade. Porque são do mesmo clube, mas os trabalhos são distintos. As damas da Casa da Amizade fazem um trabalho totalmente separado do Rotary. Então, é mais um braço que o Rotary tem para prestar serviço para a comunidade. Bom, as expectativas são as melhores, já que a pandemia passou e a gente tem vários projetos, várias ações para serem realizadas já. E com isso, fazer um trabalho muito bom aí para a sociedade, que é um trabalho solidário. E estamos muito animados com essa próxima gestão, este ano agora, 2022 e 2023. Isso a gente sabe que os projetos da Casa da Amizade, como mencionou a presidente que está deixando o cargo hoje, sempre tem esse intuito, né, de trazer sempre melhorias para a população, principalmente para aquelas que dependem de uma atenção a mais. Sim, tudo que a gente faz aqui é em prol do nosso próximo mais carente. Então, a gente sempre procura estar fazendo algo, procurando fazer ações, angariando fundos e com isso ajudando a nossa população mais carente.